Entendi Cara, tu falou esse negócio Do Vanderlei lá de Atenas Qual que foi aquela outra Olimpíada que a gente tinha um cara lerando também E deu caganeira nele, ele saiu E voltou Foi qual Olimpíada isso? Acho que isso foi maratona mesmo Foi maratona, é O cara parou Foi cagar e voltou E aí pegou prato bronze Pegou pode Foi uma cagada relâmpago também O português, o Carlos Não, era brasileiro 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 nunca teve medalha em maratona A única maratona é do Vanderlei A única medalha é do Vanderlei Tem um chamado Pede pra cagar e vai embora Pede pra cagar e volta O Matheus mandou Talvez Ah, já teve Caso de mulher Com menstruando Caralho E tem gente que E outro dia que eu fui saber isso Eu fui perguntando Falando com Fisiologista Os caras tem que beber jogadores de futebol Bebe água pra caramba Bebe isotônico Aquelas coisas todas Muita Pra Né Pra hidratar Não sei o que Falei que Mas o cara não fica com Com Apertado Pra Vontade de mijar Durante o jogo Fica E aí E faz Falei claro O jogador faz O jogador mija direto Durante os jogos Caraca Eu nunca Nunca imaginei isso Que O cara para assim Tipo Tá parado Caralho Você acabou de Explodir a minha mente Caralho É Não Faz direto Porra Isso é horrível De jogar É Isso é péssimo Pisando com a chuteira Vocês lembram do Ronaldo O Ronaldo tem uma coisa Meio de garrincha O Ronaldo na Olimpíada De 96 Você sabe dessa história Não Cara Isso é Inacreditável Assim É impensável Mas aconteceu E acho que era um Não Era um Brasil Em Hungria Eu estava também Lá nessa Olimpíada Foi quando ele foi vendido Para o Para o Para o Barcelona Ele Ele A A bola ia para o meio campo Não sei se foi gol da Hungria Ou do Brasil Acho que foi gol do Brasil Cara Simplesmente Enquanto a bola Não era recolocada em jogo Ele sentou No meio campo Botou a bola na frente Assim Puxou o short E Mijou ali No centro Do gramado Durante uma Olimpíada Sendo mostrada Ao vivo Esse é o Ronaldo Caraca É uma coisa meio de garrincha Acho que só garrincha Faria isso Mais ninguém Cara Que doideira Demais E é capaz de ter isso No Youtube Se você procurar Ronaldo Mija no campo Olimpíada de 96 Não 96 nos Estados Unidos É 96 nos Estados Unidos O Brasil foi bronze Caraca Música Transcrição e Legendas Pedro Negri